Muito bem, galera, vamos aprender aqui a lição número 2 do método infantil para piano, meu piano é divertido. Você vai ver que na lição 2 aí ela é bem simples, a gente tem somente o dó central, tanto na mão direita quanto na mão esquerda. E você vai ver que a mão direita vai tocar aí 7 vezes o dó, tá? Lembrando que as primeiras notas são semínimas, então, tempo pra cada nota, né? Então, você vai tocar dó, 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 esse último dó aqui, você vai contar dois tempos pressionado nele, ele vale dois tempos que é uma mínima. Depois você vai repetir esse dó na mão esquerda também 7 vezes, tá? Então, a gente vai ver aqui no piano como que vai ficar isso aí. Bom, gente, a gente vai fazer aqui agora no piano, vou ter a participação aqui da minha filha Lara, ela vai estar tocando a lição, tá? Vocês vão acompanhando aí junto com o método. Então, vamos lá, Lara? 1, 2 1, 2 1, 2 Agora a esquerda Agora vamos fazer cantando a música, tá? Vamos lá 1, 2 Pronto, é isso aí, bem simples, bons estudos aí.